Ela viu quando o bonde passou Começou esse moleque atu Tá de nave do ano rasgando o asfalto Tá o fluxo, olha só o brilho do cordão No vingente escrito o padrão O rolexo, o pulso, o pão, o mizuno Na taça, a chandão, é os menino que foga Os garoto tá na moda Só quem se derrete as nove, a chora E a piranha adora Assim que vai, assim que é a fã Mineiro e mulher, quem não quer gastar vontade Tem um sonato, uma santa fé Assim que vai, assim que é a fã Dinheiro e mulher, quem não quer gastar vontade Tem um sonato, uma santa fé E quando o menor passar Presta atenção no traje Rola estrela, costa e mostra Ou se não, uma edgarde Escuta o ronco da nave Mas não vai se esquecer Que a humildade prevalece O essencial é tirar o lazer Assim que vai, assim que é a fã Dinheiro e mulher, quem não quer gastar vontade Tem um sonato, uma santa fé Assim que vai, assim que é a fã Dinheiro e mulher, quem não quer gastar vontade Ter um sonato, uma santa fé Ela viu quando o borde passou Começou esse moleque a pouco Produções de mixagem DJ Will Mixer